Música Meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, mais um vídeo E o vídeo de hoje não vai ser um daily vlog Como vocês estão acostumados a ver Vai ser mais um vídeo de dica, um tutorial Eu vejo aí nos comentários que vocês continuam comentando Anny, qual que é o editor de vídeo que você usa? Qual é o editor que você usa pra fazer os seus vídeos? Gente, eu vou reafirmar pra vocês Que eu uso o editor de vídeo que é o Filmora Você que ainda não conhece o Filmora O link tá aqui na descrição pra você baixar Pra você estar conhecendo Mas, gente, eu não vou fazer mais um daquele tutorial De como mexer no Filmora, não, gente Eu vou mostrar pra vocês uma ferramenta nova Que eu não conhecia Eu conheci esses dias do Filmora Eu aprendi a mexer, eu achei super interessante Então eu vou mostrar pra vocês como que faz Sabe essa ferramenta que vocês viram aí? Essa edição que vocês viram aí no começo do vídeo? É ela que eu vou ensinar pra vocês Gente, parece uma coisa super difícil de fazer Parece uma coisa, sabe? Inacreditável, mas não é, gente No Filmora se torna muito fácil fazer essa edição Você que pensa que o Filmora É um editor simples, mas não, gente Ele é um editor totalmente completo Ele tem de tudo E essa ferramenta eu não esperava, gente Porque dá a impressão que é uma coisa super difícil de fazer Mas não é, gente Então, hoje eu vou estar mostrando pra vocês Como que eu fiz essa edição que vocês viram aí no começo do vídeo E como que é fácil você também fazer pro seu canal Pra você fazer um vídeo pro Instagram Pra onde você quiser, gente O Filmora dá pra fazer todos os tipos de edições Então, se você quer saber como que eu fiz Vem comigo Então, meus amores, está aberto aqui o editor Filmora Então, eu vou começar aqui importando os vídeos Da sua área de trabalho Aí eu vou adicionar na linha do tempo Eu escolhi esse vídeo, gente Porque ele é muito legal Tem uma cena que fica muito legal Com esse efeito Que é o desafio da camisinha Que o Reginaldo fez há um tempo atrás Aí eu já escolhi a cena A cena é exatamente essa Então, eu vou dividir E vou excluir a parte que eu não quero Certo? Aí fica somente a parte que eu escolhi aqui Aí eu vou cortar somente os segundos Que eu preciso fazer essa edição Tá vendo? É só esse segundo, gente Aí eu vou dividir E vou eliminar o restante Certo? Aí vai ficar só esse pedacinho Aí eu vou tirar o volume dele Vou remover o áudio E vou deletar Vou pegar essa parte, gente Vou colocar aqui, ó Copiar E eu vou colar E vou ficar com duas partes Tá vendo? Eu fiquei com duas partes iguais Aí a segunda parte, então Eu vou pegar ele Vou colocar aqui, gente, ó Em editar Simples, gente Só isso Aí você vai colocar aqui, ó Reproduzir o clipe do vídeo ao contrário É só essa ferramenta Somente isso Você vai colocar ok Você vai colocar pra reproduzir Pra ele carregar Pronto, gente Só isso Aí você já tem o vídeo pronto Vocês viram, gente Que legal que ficou? Aí, pra ficar um efeito mais legal O que eu vou fazer? Eu gosto de colocar quatro vezes Porque dá pra você ver melhor Como foi feita a edição Como ficou a edição Então eu copio uma parte com o efeito E colo E depois eu copio outra parte Sem o efeito E colo de novo Então o que eu fiz? Eu copiei o primeiro Que é sem o efeito E colei aqui Depois eu copiei o segundo Que é com o efeito E colei aqui também Ou seja, eu fiquei com quatro partes Agora eu vou pegar um outro vídeo aqui Eu escolhi aqui, gente Uma paródia que o Reginaldo fez Também há um tempo atrás Porque tem uma cena Que eu acho que vai ficar muito legal Com esse efeito Pronto, gente É exatamente essa cena Então eu vou dividir Vou excluir a outra parte E vou remover o áudio E vou selecionar exatamente Só o segundo Tá vendo? É bem rápido É só isso Aí eu tenho aqui Essa parte Pra ficar mais fácil Meus amores Aqui eu consigo aumentar O slide aqui da linha do tempo Pra mim ver as partes melhores Tá vendo? Aí aqui eu tenho a parte Que eu escolhi Aí eu vou novamente Eu vou copiar ela E vou colar Pra mim ficar com duas partes Aí como eu gosto Que fique com quatro partes Eu vou fazer Pra ficar com quatro partes Então eu vou colar quatro vezes Pronto Aqui eu tô com quatro partes Aí uma eu vou deixar Sem o efeito Uma eu vou colocar Com o efeito Que é aqui em Editar Reproduzir o vídeo ao contrário Ok E vou reproduzir Pra ele carregar Ele vai dar uma carregada Pronto Tá feito Vou deixar mais uma Sem efeito E a última Eu vou colocar Com o efeito de novo Vou editar Reproduzir o clipe Do vídeo ao contrário Colocar ok E agora que o vídeo Está pronto Pra finalizar Com chave de ouro Eu vou adicionar uma música Né gente? Pro vídeo ficar bem legal Lembrando que aqui no Filmora Você tem a opção De pegar a sua música Do seu computador Como você também pode Usar as próprias músicas Do Filmora Aí eu vou adicionar Aqui a minha música preferida E aí o vídeo ficou pronto Meus amores Vamos ver ele de novo Como que ele ficou Então é isso meus amores Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Lembrando gente Que pra você baixar O editor Filmora O link está aqui Na descrição do vídeo Eu super recomendo ele Pra vocês Porque ele gente Além de ser um editor completo Ele é super fácil de mexer Tá bom? Então se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar Se inscrever no nosso canal Tá bom? Super beijo pra vocês Manda um beijo Super beijo pra vocês Manda um super beijo Pra vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau